Música Havia uma disputa de liderança entre os machos, porém, em situações de ataque de algum trovador, acredita-se que se juntavam de forma defensiva, formando uma parede de escudos estrangeiros com os filhotes mais fracos e doentes no interior dessa buraco. Os triceratos. A partir de um lugar escondido, não tem medo, 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 não tem medo. Que bicho mais feio. Ave Maria. Ai, que lindo. Ave Maria. Ave Maria. Quer subir no Jicô? Do Fred, do Fred Finsen? O carro do Fred Finsen. Vamos lá, Bolíva, Bolíva. Olha o dia, o dia, né? Olha o que depois. Olha o que depois. Falta o mentir. É, eles entendem o que você fala. É rápido que está. Não, não, é. Ele é mentir. Que isso, Jesus amado. Aqui, amor, que tem outro que não. Olha que lindo. Tchau. 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 Unix viveu no início do período Cretáceo, cerca de 125 milhões de anos atrás na Inglaterra, na Espanha e provavelmente em outras partes da Europa. Este grande predador habitava as margens dos lindos e lagos, onde ficava encolhido na vegetação. No estinossauro, os paleontologistas encontraram fragmentos, o que apoia fortemente a ideia. Ui, que é isso? Ui, como é? Ui, que é uma braça? Ai, que é uma braça? Ai, 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 ai? Tome que não vai, ai! O que é isso? É isso aí É o único lugar aqui Eu não sei É o que é isso Olha o final É o final O urubu sem entender nada ali Para quem gosta de sair, né? O cara chega com o pescoço quente Olha o cabelo molhado Olha o cabelo hoje não Não? Vamos lá, vamos lá E aí, tudo bem? Ah, não? Não, não, não E aí, tudo bem E aí, tudo bem E aí, tudo bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL